Aqui tem um pernil bem mil grau, deve ser um sete, oito pau o lanche, mas estamos aqui na Avenida Maria Paula, aqui é a casa dos bandidos, mas estamos bem perto, que é a câmera dos vereadores. É, só o colorinho, velho. Não adianta falar que é vereador, defende os direitos do cidadão, ele defende o direito do patrimônio dele, né? Defende o patrimônio dele. Os burros, velho. É? Meu pai trabalha aqui, ó, papo. O seu pai? Ou aí sim, hein? É do lado. Quando eu quero dinheiro, eu falo ali. Chama ele na ficha, fala aí. Faz a minha aqui, eu estou precisando. Vamos cruzar agora o brigadeiro Luiz Antônio. Tem o sebo do Messias, aqui tinha um devista do Corinthians, ó. Acho que fechou, não sei. Não, tá. Não, tá. Aí, ó. Clareando. Saímos de casa, escuro. Agora, tá claro. Não tô fazendo força pra ir no banheiro não, viu, pessoal? Aqui, eu tô abrindo o piso aqui. Aqui tem umas colegas, pá. Banco do Brasil. Catedral. Igreja da Sé. Ó. Pra quem não conhece a Sé. Sé. É o ônibus de faculdade. Não é bem assim, não. Por que que tá dirigindo, eu sou eu. Ah, tá ligado, né, chegado. Não, não dirige porque hoje não é meu dia, nós tamo no rodízio, mano. É verdade. Sua vez, é hoje, depois de cima. Ai, caralho. Depois, depois vai a minha, mano. Por enquanto, o sono tá batendo. Nem me falha, ó. Tá de pra casa. Agora bateu a vontade de ir pra casa, hein, chegado. Mas tava lá em São Mateus. Sei que quis vir fazer um rolê aqui. Ah, já adorei o rolê, hein. Ó, deixa registrado, hein. Outra melhor escolha aí que eu fiz assim agora. Opa, aí sim, hein. Do lado do meu parceiro. Quase irmão. Quase irmão não, meu irmão branco. Idem. Só que na cor morena. É nóis. Beijo, ó. Beijo, manhã, né.